Música Olá internautas, mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura E hoje o nosso papo é musical e em trio aqui Eu pergunto para os dois meninos Eles são integrantes, parte da banda, parte, senão os outros vão ficar muito bravos, eu sei disso Canal 12, que nós vamos conhecer agora Primeiro, muito obrigada pela presença de vocês, esse é o Magro e esse é o Ruto Muito obrigada por estarem aqui Foi legal contar com a ajuda de vocês e mostrar um pouco do que está rolando com a gente Isso é muito legal A banda Canal 12 surgiu quando? E como foi essa história de vocês se encontrarem aí? Bom, a gente sempre foi muito amigo, todos os meninos Antes de entrar na banda, que foi o que deu nome na Canal 12 Eu tinha uma banda, os meninos também tinham uma banda de legionários E aí a gente acabava tocando nos mesmos lugares Aí em um determinado momento, outro vocalista, o Casco, resolveu sair, acabei quebrando um galho para alguns shows na Antiga Legionários Só que como eu entrei, muda a cabeça, muda tudo, a gente resolveu mudar de nome, então eu vou mudar de nome, então eu vou mudar de nome diferente Eu, o Tom Guitarra, o Magro Vocalista, o Texu, o irmão dele é o baterista E o Rodrigo Torero e o Rodrigo Torero e o Baixista Ah, legal Então, ó, você falou de nome todo mundo, ninguém vai ficar bravo mais, tá vendo? Não, eu vou deixar, eu te lembro Não, mas e por que Canal 12? O que que levou esse número? Porque aqui ó, não tem praia, não tem canal Santos tem lá Canal 1, Canal 12, Canal 13 Aqui não tem E a gente também não trabalhou na rede de TV, né? Então, é Canal 12, né? É, então, ninguém trabalhou, por que surgiu isso? O nome do, o número 12, na verdade, ele é um número que perseguia muito, assim, desde as antigas, assim, o pessoal da banda E era um número meio que da sorte da galera E aí, como a gente resolveu montar a banda, a gente falou, meu, tem que ter o número 12, tem que ter alguma coisa relacionada ao 12 Que é uma coisa que é muito presente na vida dos quatro Então, a gente queria alguma coisa com um nome e um número E a gente não achava, não achava, não achava e acabou vindo o canal do nada, assim E a gente explica hoje que é um nome com o significado de meio, né? Canal no sentido de meio, então, Canal 12, que é o nosso número, e ficou, assim Deu uma, tinha uma sonoridade boa também, Canal 12 É, o nome é bacana Não é aquela coisa difícil de falar, de uma fase de guardar, né? Então, a gente veio aí, foi legal Foi bacana E fala pra mim, quais são as influências musicais? Falando de você, do seu trabalho com música Como eu? Você, primeiro você, depois vou perguntar pra cada um e depois da banda É, acho que, no geral, assim, uma das poucas unanimidades entre a banda Na banda, a gente gosta muito de funfites, uma coisa que a gente escuta muito É, a gente tem ouvido muita música brasileira também Artistas que, no sentido de composição, são muito legais Mesmo que a sonoridade, o arranjo, seja um pouco diferente da gente Que é o caso do Lulu Santos, a gente ouve bastante A gente tem feito muitas, muitas versões, assim, de bandas que não tem muito a ver Mas a gente tem que dar a nossa cara, assim E acho que o Lulu Santos, o Paralamas, uma banda que a gente sempre ouviu muito Que deve ser referência pra praticamente todas as bandas nacionais, né? E a gente ouve um pouco de tudo Cada um tem as suas preferências, mas as unanimidades, acho que é basicamente isso mesmo Algo próximo disso E você? Ah, basicamente isso também Alguma que faltou aí? Não, uma coisa que a gente sempre fala Que cada época, assim, do ano a gente escuta uma coisa diferente, né? Ah, isso é bom Tipo, o Texu, por exemplo, que é o baterista, ultimamente ele é meu irmão mesmo Não é o irmão de magia, né? Ele é meu irmão que dorme no mesmo quarto Que é o irmão que você divide quarto Ele tá escutando muito rap ultimamente, né? E essas coisas aqui, né? Emicida Emicida, essas coisas legal E eu tô escutando bastante Eu tava escutando bastante a Aerosmith Meet, ó Aerosmith, né? No chão Bom, o Lulu Santos Tem um brasileiro também que a gente tá escutando bastante Que é o Thiago York Que faz um trabalho muito legal E a gente tem escutado bastante Enfim, né? Cada hora a gente tá escutando uma coisa diferente Acho que vai muito da... E é bom que enriquece, né? Enriquece até o próprio repertório de vocês, né? E galera que trabalha, assim, meio assim Que tá vivendo isso Sempre tá numa pegada diferente Uma época você tá mais feliz Uma época você tá mais contente Uma época você tá triste Enfim, você acaba escutando Tem altos e baixos Isso, o músico é muito mais sensível ainda Não tem como E o que está acontecendo agora com a Canal 12? Qual é o atual momento? Sete anos aí de estrada A banda Com essa formação agora recente, né? Que teve a entrada do Texugo, né? Texugo Texugo E o que tá acontecendo agora? O que vocês estão apresentando agora? Bom, a banda na verdade Ela já tem um... Ela tem um disco lançado em 2010, né? Com 12 faixas Que foi um momento, assim... Tudo surgiu num momento certo, a gente pode falar Mas teve um disco lançado em 2010 E agora a gente tá, assim, por unanimidade da banda A gente tá vivendo o melhor momento da banda, assim Que é o mais sincero, é o mais perporrado É porque a gente conseguiu transmitir tudo em música mesmo Então a gente tem um lançamento já de um EP com 5 faixas inéditas Pra novembro que vai acontecer A gente vai falar isso no final Vamos fazer um marchando aqui Claro, com certeza Então a gente tem um lançamento de um EP Pra acontecer em novembro, né? Com 5 faixas novas Serão 4 músicas na porrada, como a gente fala Se a gente pode falar Se faz o pido Pode não Porrada tranquila Outras cocitas Porrada na porrada Na porrada E uma música acústica que, inclusive, a gente gostou muito também E esse lançamento vai ser em novembro Eu acho que é ok Precisa ter melhor a banda, assim, né? É Sim, com a entrada do Texugo A gente deu uma cara mais... Não diria agressiva Mas uma coisa mais... Mais feeling, assim Uma coisa mais... Que se senta a mão mesmo, sabe? De coisa que... Com o som que você ouve Você sente que está vindo mais de dentro, assim mesmo Então a gente conseguiu mesmo A gente gravou num estúdio Daqui de Sorocaba mesmo Com isso deu liberdade pra gente poder ter mais tempo dentro do estúdio E consequentemente o resultado vai ser uma coisa muito mais visceral, assim mesmo Então eu acho que com certeza foi o melhor registro nosso até hoje E vai ser lançado daqui 15 dias A gente espera que tenha... Que assim como agradou a gente Acaba muita gente gostando também E tem uma coisa legal Que a gente acabou de lançar Tem um mês atrás A gente lançou o clipe da primeira música de trabalho do ECP Que é A Verdade A Verdade, claro Que eu vou colocar Tem, não pode Senão a gente esquece Então a gente vai colocar assim Até porque a gente se encontrou É legal essas histórias assim De internet, desse mundo Na internet Então assim foi um contato deles com a gente Às vezes é um contato da gente Achando alguém E sempre Dá, vem fazer uma entrevista Toca a nossa música Claro Primeiro que a gente A Rede Amigos da Cultura está aqui pra isso Prestigiar o pessoal que está lançando coisa nova O pessoal local ou regional Que está vindo E em seguida de vocês já vem outros Então o pessoal saber que tem esse espaço Então vai por o clipe sim E a gente tem os dois canais A música na rádio e o clipe na TV Legal Então e aí até o lançamento Assim mais pra frente A gente pretende lançar todas as faixas do EP Com um webclipe Com um webclipe Porque funciona demais A gente percebeu no lançamento Inclusive do nosso primeiro videoclipe De uma música um minuto Do primeiro CD A gente percebeu que a galera gosta De ver a banda em ação Gosto É outra coisa você ter uma produção legal Imagem É tudo Exatamente Mais do que Porque música hoje de repente Eu acho que é uma coisa muito descartável Você mostra a música Depois o cara aperta o play Coloca a próxima E está ouvindo outra música O clipe ele quer entender o que está acontecendo E grava mais Sabe que esse é o lado do nosso cérebro ali Que vai ver Ah eu lembro deles E tem que ir com a imagem O som já pode passar É muito legal Então a gente lançou Inclusive nós tivemos Assim pra banda independente Nós tivemos 3 mil plays No primeiro dia Assim do lançamento do clipe Divulgando pra amiga Pra todo mundo Pra galera que acompanha a banda E a gente pretende Voltando a falar do nome da banda Soltar todas as faixas Com webclipe Foi justamente por esse motivo Que a gente optou Em gravar um EP Que é um disco reduzido Pra poder Visto que cada música Tem um tempo de vida De sei lá 3 Máximo 4 meses Trabalhando ela Foi justamente pra gente poder trabalhar Todas as músicas Que a gente gravou Gravou né Porque no primeiro CD A gente Tinha um CD com 12 músicas A gente trabalhou ali Fez um clipe de um Webclipe de outro Divulgava muito outra E acabou Muitas músicas dali E a gente acabou Não dando A divulgação O tratamento É porque tem muito conteúdo Você acaba deixando alguma Fica de lado E de repente é aquela Que você mais tinha carinho Ainda Sim Chega uma hora Que você É um CD que você já lançou Faz tempo Você já quer fazer coisa nova E tem muita coisa Que você não trabalhou ainda Já não é mais Aquela vibe ali Então é bom que a gente Grava um Já divulga Já grava outro A gente pretende Gravar outro Já na final do ano No meio do ano que vem E assim Isso dá uma Gíbrida muito boa E como que está o mercado Mesmo Como que vocês sentem Aqui o espaço Pra tocar Aqui Tu falando de Sorocaba Região Aqui onde vocês circulam E o mercado Assim Absorvendo Essas bandas Que estão chegando Que já estão aí Na caminhada Como vocês e outras Que a gente conhece Bom Em Sorocaba Espaço sempre tem Pra todo mundo Mas a questão é que Sempre tem um estilo musical Que acaba dominando A cabeça da galera Que acaba fazendo evento E como o rock Foi há Sei lá Cinco, seis anos atrás Que todo lugar Você tem uma banda de rock tocando Eu acho que espaço Tem pra todo mundo A questão é que Dependendo do foco Que você escolhe Dependendo do caminho Que você escolhe Às vezes Algumas portas Se fecham Assim Na questão por exemplo Principalmente da Canal 12 A gente tem Desde o começo da banda Trabalhar a música autoral E fazer a galera escutar E é o que dá O tesão na gente Assim Fazer a música De estar vivo até hoje Então assim Em Sorocaba Tem uma casa muito legal Que inclusive Esse lançamento nosso Que é o Asteroid Que é a galera Que dá o apoio mesmo Pra galera Que tem o trabalho autoral Assim Eles marcam data Não pelos covers Que você vai fazer Não Ele quer saber do seu trabalho Ele quer fazer do seu trabalho E assim E assim Das experiências que nós tivemos Na região A galera também Dá uma força muito legal Assim nas casas Então de repente Pô que legal Ele faz um cover Mas pô Olha que legal a música deles Então assim Tem espaço pra todo mundo É A galera Conhecendo e dando espaço Para as bandas Que é mais importante Então fala pro pessoal Do lançamento Dia 14 de novembro Véspera de feriado Olha só que babado Exatamente A gente vai lançar ICP lá Então assim Todo mundo convidado Porque é um registro Mais do que você Fazer o seu trabalho Você também quer contar Com os amigos Você quer mostrar pra galera Que pô Eu tenho uma banda legal Às vezes você pode Por mais que a gente A pessoa O estilo da banda de vocês Não é o que eu mais gosto Mas vai Escuta primeiro Pra você ver Então eu convido todo mundo Mesmo pra comparecer No dia 14 Que vai ser Pra gente vai ser Uma data muito especial Como assim O nosso primeiro lançamento Em 2010 Foi uma data muito legal Também A gente conseguiu reunir amigos Galera que acompanha a banda Foi assim Acho que é a data mais Que marcou pra gente A gente queria fazer Esse negócio Pra hoje Pra ontem Na verdade Então Convida todo mundo Dia 14 de novembro Véspera de feriado Só para o seu asteroide Que a gente Vai fazer um arregaço Ótimo E deixa os contatos Da banda Twitter Face E tudo mais A gente tem Reunido em todas Todas as nossas redes sociais No site Canal12.com.br Lá tem link Pro nosso Facebook Twitter Fotolog Twitter Tem tudo Youtube Youtube E tudo Exato E no nosso canal Do Youtube Tem todos os nossos vídeos Nosso diário Que a gente faz Todos os shows Todos os nossos clipes Vídeos ao vivo E canal12.com.br E tem o nosso e-mail Contato Arroba Canal12.com.br Pessoal O pessoal que quiser Agendar algum show Alguma coisa A gente Responde por lá Ok Então ó Nós vamos encerrar Como eu prometi Vou cumprir Tá vendo aqui ó A verdade É o clipe que a gente selecionou E é um clipe bem bacana A gente já viu A gente curtiu A nossa cinegrafista Tá aqui Uhul Torcendo Porque eu trago vários estilos A gente é aberto pra todo mundo Mas quando vem o rock A gente tem uma quedinha assim E ela principalmente Tá então A gente vai colocar aí Pra vocês curtirem A verdade E antes quero agradecer vocês Magro, Guto E todo o pessoal da banda E sucesso mesmo Sucesso já está E continue e perdure Por muitos mais anos Obrigado É legal saber Que vocês dão força Pra galera Principalmente O seu lugar O seu lugar O seu lugar Foi rápido Foi fácil Galera que tem banda Esse tipo de coisa Meu Eu tenho contato Que a galera Dá uma força mesmo Isso mesmo Vem aqui Que a gente entrevista E põe aí Também nas mídias sociais Obrigada gente E vamos curtir o clipe Não sei de onde você vem Não sei o que você me fez Não faço ideia Do seu passado Um lado oposto Do lugar comum Caminhos torques Todo mundo tem Eu não nasci Pra endireitar ninguém Não faço ideia Do seu sobrenome Nem quero saber Onde isso vai chegar Fechando os olhos Para poder ver Eu só quero entender O bem que você me faz É aí que a verdade A nossa história A nossa história A nossa história não precisa ser Igual a gente vê Na TV Ninguém precisa ser Perfeito E os seus defeitos Não me fazem mal Caminhos torques Todo mundo tem Eu não nasci Pra endireitar ninguém A gente deixa A gente deixa Tanta coisa de lado E traz pra perto O que acha melhor A vida após o todo mundo Venha Eu só quero entender O bem que você me faz É aí que a verdade está Eu só quero entender O bem que você me faz É aí que a verdade está Eu só quero entender O bem que você me faz É aí que a verdade está Eu só quero entender O bem que você me faz É aí que a verdade está O bem que você me faz